DJ Rio do Marley O Fenomenal na sequência Não esconda de mim O que eu gosto é do grave balançando assim Se não tem grave no som Não esconda de mim O que eu gosto é do grave balançando assim É tum-tum-tum, batedor não tem Sem terra, mano, começa a vibrar Cem por cento diferenciado Pra tocar esquema com corromo pesado Se tem um som não é assim Se é só paredãozinho Galera vai embora e tu fica aí sozinho Se é o grave do paredão Quem faz a galera suar Se é o grave do paredão Quem faz a galera suar Se é o grave do paredão E se não tem grave no som Não esconda de mim O que eu gosto é do grave balançando assim É tum-tum-tum, batedor não tem Se não tem grave no som Não esconda de mim O que eu gosto é do grave balançando assim É tum-tum-tum, batedor não tem Sem terra, mano, começa a vibrar Cem por cento diferenciado Pra tocar esquema com corromo pesado Se tem um som não é assim Se é só paredãozinho Galera vai embora e tu fica aí sozinho Se é só paredão Se é o grave do paredão Quem faz a galera suar Se é o grave do paredão Se é o grave do paredão Se é o grave do paredão Quem faz a galera suar Se é o grave do paredão Arroça aí, né? Se é que fizeram o quê? Diretamente dá uma cabinha Bora dançar, bora dançar aí Bala sucesso Nasce Se é que fizeram o quê? A gente dá uma cabinha Vai menina, começa a jogar Vai danadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Vai movimentar, se joga no ar Melodinha que te bota Que vai te fazer sentar Senta, senta 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 E senta Vem cá menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão Bumbum brua Bumbum no chão Bumbum brua Melodinha que te envolve Que vai te fazer sentar Senta, senta 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 E senta Vai sonha aí menina Vai menina, começa a jogar Vai danadinha pra lá e pra cá Vai menina Vai menina Vai menina, não dá pra não dançar Vai movimenta Se jogar, voar Melodinha que te bota Que vai te fazer sentar Senta, senta Senta, senta Senta, senta Isso é Isso é Piseiro que te ouviu Já cansei de beijar Já cansei de namorar E o que eu quero agora Que é fazer amor gostoso E o tchá, tchá, tchá de dia E o tchá, tchá, tchá de noite E o que eu quero agora Agora saco de novinha E o tchá, tchá, tchá E o tchá, tchá, tchá E o tchá, 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 tchá E o que eu quero agora E o tchá, tchá, tchá E o tchá, tchá de dia E o tchá, tchá, tchá de noite E o que eu quero agora É fazer amor gostoso E o tchá, tchá, tchá de dia E o tchá-tchá de noite, e o que eu quero E o tchá-tchá, e o tchá-tchá E o que eu quero agora é fazer o tchá-tchá E o tchá-tchá, e o tchá-tchá E o que eu quero agora Chama na pressão, menino! Olha essa colheira, que é de ao vivo! Traz uma gelada pra mim, por favor Estou de pensar, a boca já secou Dessa vez, não tô brincando Ele terminou, não tá aguentando E ai, 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 eu já tava prevendo Ser um cara em bloqueão por muito tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Você curtindo a foto de alguém te beijando Oh, oh! Alô, bebe! Troca a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, nenhuma COVID Segue, pega sua vidona Sigo sofrendo e bebendo Brahma Alô, bebe! Troca produção aí Que a gente bebe Eu mordei saudade, nem mandou, vida que segue Segue sua vidona, sigo sofrendo e bebendo trama Seve, será que a gente tava com a vinha, pá? Alguma gelada pra mim, por favor E só de pensar vou pegar seu cor Dessa vez eu tô gritando Ele terminou, não tava aguentando E ai, 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 eu já tava prevendo Seu cara me bloqueou por muito tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Você curtindo as fotos de alguém te beijando Alô, bebe, troca a produção aí Que a gente bebe Eu mordei saudade, nem mandou, vida que segue Segue sua vidona, sigo sofrendo e bebendo trama Alô, bebe, troca a produção aí Que a gente bebe Eu mordei saudade, nem mandou, vida que segue Segue sua vidona, sigo sofrendo e bebendo trama Está precisando que já ouviu, pá? A CIDADE NO BRASIL 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 E a festa começou Então venha pra cá Se liga aí menina Que você vai se amarrar Prepare o bumbum Comece a remexer E essa é a nova dança Que eu fiz pra você E vem pra cá Comigo vem dançar A noite inteira Vem dançando sem parar E vem pra cá Comigo vem mexer A nova dança Que eu fiz pra você E vem pra cá Comigo vem dançar A noite inteira Vem dançando sem parar E vem pra cá Comigo vem mexer E a nova dança Que eu fiz pra você E a festa começou Então venha pra cá Se liga aí menina Que você vai se amarrar Prepare o bumbum Comece a remexer E essa é a nova dança Que eu fiz pra você E a festa começou Então venha pra cá Se liga aí menina Que você vai se amarrar Prepare o bumbum Comece a remexer E essa é a nova dança Que eu fiz pra você E vem pra cá Comigo vem dançar A noite inteira Vem dançando sem parar E vem pra cá Comigo vem mexer E a nova dança Que eu fiz pra você E vem pra cá Comigo vem dançar A noite inteira Vem dançando sem parar E vem pra cá Comigo vem mexer E a nova dança Que eu fiz pra você Vai novinha, é piseiro quente ao vivo É piseiro quente da bacabinha para o Brasil, bora sacuri Calma, calma Bora sacuri bebê, é piseiro quente da bacabinha, bora sacuri menino Pega mais novinha, desce até o chão daquele modelo Vem que vem, vem Bora sacuri bebê, cama E só o Leitecoco, só o Leitecoco Vem, vem Eu pego a Novinha, é só o Leitecoco Pegue a Jumetinha, é só o Leitecoco Peguei um riado, é só o Leitecoco Eu pego o capote, é só o Leitecoco É só o Leitecoco, é aqui no mar É só o Leitecoco, vai, vai, vai E só um leite e coco, só um leite e coco E eu peguei a novinha, são lelicoco, peguei a rometinha, são lelicoco, é são lelicoco E eu peguei a novinha, são lelicoco, é são lelicoco, bora sacudir, são lelicoco, vai, vai E são lelicoco, são lelicoco, são lelicoco, é são lelicoco, são lelicoco, é são lelicoco, 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 é são lelicoco, são lelicoco, são lelicoco, são lelicoco, é são lelicoco, são lelicoco, são lelicoco, são lelicoco, é 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 são l Chama minha banda, é boa Capizeiro, gueire de babai, chama Vamo, bebê Capizeiro, gueire também dá pra caminha para o Brasil, para o mundo Chama na pressão, bebê Vem pra tocar nos carros de som, bora, Sakuri E ser o что é que te tá lantando pra você se amarrar E tá botando é pra adorar a novinha que é paredão Ou então segue a pressão Quero ver você mexendo, batendo a bunda no chão E ser o que te tá lantando pra você se amarrar Eita botando é pra adorar a novinha que é paredão Ou então segue a pressão Quero ver você mexendo, batendo a bunda no chão É bola e empina, empina sapadinha No swing e na pegada você vai perder a linha É bola e empina, empina sapadinha No swing e na pegada você vai perder a linha Dizer o quente tá lançando pra você se amarrar E tá botando é pra adorar, ó minha que é paredão Ou então segue a pressão, quero ver você mexendo, batendo a bunda no chão Dizer o quente tá lançando pra você se amarrar E tá botando é pra adorar, ó minha que é paredão Ou então segue a pressão, quero ver você mexendo, batendo a bunda no chão É bola limpina, limpina safadinha, no swing na pegada, você vai perder a linha É bola limpina, limpina safadinha, no swing na pegada Bora sacudir, vem que vem É bola limpina, limpina safadinha, no swing na pegada, você vai perder a linha É bola limpina, limpina safadinha, no swing na pegada Bora sacudir, meu povo Vem que vem Agora, seu menino Quando essa mina chega sentar na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Empinando rabetão Quando essa mina chega sentar na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Fica louca até o som Ela rebola, empina, requebra, gostou É saca até sensação Empinando rabetão Ela rebola, empina, requebra, menino Balançando a bundinha É saca até safadinha Ela rebola, empina, requebra, gostou Descendo até o chão Empinando rabetão Ela rebola, empina, requebra, menino Balançando a bundinha É saca até safadinha Bora dançar, menino E quando essa mina chega sentar na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Empinando rabetão Quando essa mina chega sentar na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Empinando rabetão Ela rebola, empina, requebra, gostou É saca até sensação Empinando rabetão Ela rebola, empina, requebra, menino Balançando a bundinha É saca até safadinha Ela rebola, empina, requebra, gostou Descendo até o chão Empinando rabetão Empinando rabetão Ela rebola, empina, requebra, menino Balançando a bundinha É saca até safadinha Ei, que coisa boa Bora dançar, bora dançar Que isso aqui é boa demais Deve ser o zero quente, hein Olha o balanço E aí Nossa, aí Nossa, aí Sou o NXF Zero Quente, ouvindo Zero Quente, dá pra cabinha O que me toca Entre a pele e o mar Suas palavras não me cortam, mas diferem Eu sou feliz, você também A gente tá enganando bem A dor fora do meu mal O medo a gente faz É tudo, tudo, tudo Menos um casal Igual a quem doer Caso eu Vou ir embora com minha ficha Limpa de saudade Maldade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas vou morrer Cair Mas já você vai precisar de mim E não A quem doer Caso eu Vou ir embora com minha ficha Limpa de Maldade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas vou morrer Cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do poço Que um dia eu sei Mais um ganhou pouco Quando você me toca Na minha filha E pelas Suas palavras não me cortam, mas diferem Eu tô feliz Você também A gente tá enganando bem A dor fora do meu mal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Menos um casal Igual a quem doer Caso eu Vou ir embora com minha ficha Limpa de saudade Maldade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas vou morrer Cair Mas já você vai precisar de mim Igual a quem doer Caso eu Vou ir embora com minha ficha Limpa de Maldade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas vou morrer Cair Mas já você vai precisar de mim A gente tá no poço Que um dia eu sei Se você vai precisar de mim Se você vai precisar de mim Você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim A gente tá no poço Que um dia eu sei A novinha ficou chapada, doida pra fazer besteira Sentar nesse mar e me fazer naquela safadeira Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela me disse assim novinha E a novinha ficou chapada, doida pra fazer besteira Sentar nesse mar e me fazer naquela safadeira Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela me disse assim papai, eu quero Eu quero um batadão, sozando a noite inteira Eu quero um batadão // E o tapá na cara foi batadão Foi sentardinha na sereca com pressão Foi tapá na cara foi batadão E a novinha fica o chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim fazendo aquela sapadeira Eu pego tem novinha o que você vai querer Ela me disse assim E a novinha fica o chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim fazendo aquela sapadeira Eu pego tem novinha o que você vai querer Ela me disse assim Vem que venha, vem, vem Ei novinha Chega pro bruxo do papai Eu quero botadão, só bebeu a noite inteira Eu quero topo na minha mão e gosto de casar também Mas eu tapar na cara, foi botadão Foi sentadinha na xereca com pressão Eu tapar na cara, foi botadão Foi sentadinha na xereca Eu tapar na cara, foi botadão Foi sentadinha na xereca com pressão Eu tapar na cara, foi botadão E olha quem chama na pressão do papai Você quer piseiro quente, meu filho? Ela chegava na cá, foi botadão Já não piseiro Olha o sucesso Olha o saco de bebê Piseiro venda pra cabinha, para o Brasil, para o mundo Vem que vem, menino E aí? Tá lendo pra geral, porque eu vivo assim? Porque não tomo jeito, que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular E nós é liso, mas nós tá biluxado Eu não gosto de mim, do meu jeito é baixado Sigo muito, olha como eu tô preocupado Vai, vai Piseiro venda pra cabinha, para o sacudinho Vem que vem Piseiro venda pra cabinha, para o sacudinho, meu povo Tá lendo pra geral, porque eu vivo assim? Porque não tomo jeito, que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular E nós é liso, mas nós tá biluxado Tu não gosta de mim, do meu jeito é baixado Sigo muito, olha como eu tô preocupado Vai, vai A pesadinha do negócio Piseiro venda pra cabinha, para o sacudinho, para as novinhas A pesadinha do negócio Vai, vai Vai, bebê Tá lendo pra cabinha? Tchau, tá lendo pra cabinha Tchau, tá lendo pra cabinha a